E os alunos convocados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, tem até a próxima terça-feira, dia 9, para fazer a matrícula. O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Enem. Na segunda edição deste ano, foram ofertadas 39 mil vagas em mais de 1.100 cursos oferecidos por 54 instituições públicas de educação superior. A relação dos estudantes convocados e o boletim do candidato estão na página do SISU na internet. A relação dos estudantes com base nas notas obtidas no Enem.